Fazenda Imperial, município de Alexânia, estado de Goiás. Estamos aqui hoje fazendo o plantio da nossa pitaia, da nossa nova área de plantação de pitaia, tá bom? Colocamos já os morões de arueira e a dona Silvia vai plantar a nossa pitaia. Boa tarde, gente! Hoje nós vamos iniciar a nossa plantação das pitaias aqui. Nessa fileira aqui nós vamos plantar só dois tipos de pitaia. A pitaia golden, amarela, e a pitaia saborosa, que é chamada de pitaia do cerrado. Assim eu comprei por esses nomes, não sei bem se está certo. Então, eu já tirei, compramos um pé comprido, tiramos essas duas chamadas cladódio, plantamos, ela já deu as raizinhas, olha, e eu já estou tirando ela daqui para passar agora direto aqui para o morão que ela vai crescer, né? Então, aqui é a golden, amarela. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês de pertinho como é que planta. Você escava um buraquinho bem rasinho, não é muito fundo não, ela não gosta muito de profundidade, ela gosta muito de ficar mais rasinho. As raízes delas são mais superficial, ela não vai muito fundo. Então, está aqui. Esse lado é o lado mais chapadinho, é o lado que fica encostado no morão. Ó. Bem facinho de plantar. Vamos tirar a outra que já está começando as raizinhas, ela já vai começar a raizar aqui, bem aqui do outro lado. Isso aqui já é o pneu, né? Para colocar na parte de cima aí, para poder ela apoiar em cima. Então, vamos plantar o outro. Pezinho. Lembrando que o lado chapadinho para o lado do morão, tá? Aqui, bonitinho. Agora, nós vamos lá no outro, nessa outra aqui, que é a quitaia do cerrado, chamada de saborosa. Vamos pegar o lado chapadinho e encostar no morão. Você não precisa colar no morão, você só põe próximo do morão, que é onde ela vai apoiar e subir, né? Bem rasinho, ó. Vou colocar outro aqui. Ó, bem rasinho, tá vendo? E é isso aí. Quando elas estiverem grandes e bonitas, nós voltamos com o vídeo para vocês, para vocês verem como que está ficando nossa plantação de pitaia. Uma boa tarde para vocês. Não esqueçam de dar o like e de curtir. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto